Tô vindo da sua pra curtir o baile da serra Eu e a Rai Laís, os cara diz, mas quem me dera E só pra nós te dar xereca, pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca, no baile de favela E no morro das pedras, só famoso mete forte Só bota pra fora, quem sabe a gente gosta É só catucadão, foda com ladrão É só catucadão, nós só transa com ladrão É só catucadão, foda com ladrão É só catucadão, nós só transa com ladrão É só catucadão Tô vindo da sua pra curtir o baile da serra Eu e a Rai Laís, os cara diz, mas quem me dera E só pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca No baile de favela e no morro das pedras Só famoso mete forte Só bota pra fora, quem sabe a gente gosta É só catucadão Foda com ladrão, é só catucadão Nós só transa com ladrão É só catucadão Foda com ladrão, é só catucadão Foda com ladrão, é só catucadão Nós só transa com ladrão, é só catucadão Foda com ladrão, é só catucadão Nós só transa com ladrão, é só catucadão Nós só transa com ladrão, é só catucadão Foda com ladrão, é só catucadão Foda com ladrão, é só catucadão